A possibilidade, por exemplo, de uma mulher, uma conge, que seja morta pelo seu conge, baseado na violenta emoção, e seja aplicável a esse dispositivo, porque não haveria uma situação de legítima defesa. Ao contrário, o que poderia eventualmente acontecer é a mulher ser atacada pelo marido, e a mulher reagindo, eventualmente, cometer algum excesso, e não vinha a ser condenada como uma homicida por conta de ter agido sobre a questão da violenta emoção.